Diogo Álvares Corrêa, casado com Catarina Álvares, são pais de Apolônia Álvares. Apolônia Álvares é mãe de Maria de Figueiredo, que é mãe de Apolônia Siqueira de Brito. Depois Mércia Pereira, Gaspar Pereira Rebouças, nome desconhecido aqui. Francisco da Cunha Rebouças, Maria Leite de Jesus, João Bernardo Pires, Francisco Bernardo Pires, Emília Bernardo Maia, José Emílio Maia, Maria de Lourdes Maia, Maria Zerene Maia e Maria Viviana. Obrigado. Obrigado.